Olha os leões aí, pertinho. Que da hora. Olha o leão. Abaixa só um pouquinho, amor, essa parte assim, ó. Só pra ouvir o barulho deles. Olha, que grandão. Leão. Tem um bem tranquilo. Olha o outro, levantou. Você já tem cara de velho, né? Deve procurar a filha. Você sente o cheiro, eu acho. Olha o que pertinho. Que da hora. Tá legal? Olha, que da hora. Olha lá, olha que safado.